Então, povo, essa é a casa, vocês estão vendo, tá nevando, primeiro dia, a Julie me ligou e disse que vai ir pra nevar mais, mas agora tá fraquinho ainda, esses pinguinhos brancos aí é a neve. Tá tudo branco já porque tava chovendo gelo, né, chuva de gelo, mas é tipo, é que nem pista de gelo, assim, escorregadio e tal, mas a neve é diferente, a Julie disse, vamos ver, depois eu conto. E aí